Bem amigos, hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o desafio do Flávio Azevedo. É que na última quarta-feira, dia 3 de junho, na quadra do Colégio Municipal Doutor Astério Alves de Mendonça, na Mangueirinha, eu acompanhei a Assembleia da Prefeita Solange Almeida com os professores da Rede Municipal de Educação. Na oportunidade, eu ouvi inúmeras vezes a chefe do Poder Executivo reclamar que durante a gestão que a antecedeu, os profissionais da educação não esboçaram nenhum tipo de movimento por melhorias salariais, por melhores condições de trabalho, por valorização profissional, por recuperação de escolas que já estavam sucateadas, e ela tem razão em dizer isso, por uma merenda melhor para os alunos, entre outras alfinetadas que, logicamente, foram direcionadas aos líderes grevistas que integravam a gestão anterior. Bom, o que se percebe é que os representantes da máquina governamental não entendem determinadas situações ou se fazem de tolos. É claro que quem está dentro da máquina não vai fazer protesto contra o governo que ele participa, que o está empregando. Isso é mais claro do que a luz do dia e o solarado. Só não vê isso quem não quer. Vejo muito comentário também nas ruas. Já ouvi pessoas comentando esse assunto em corretores da prefeitura, criticando o fato de que quando determinadas pessoas participavam do staff da gestão anterior, na Secretaria de Educação, não faziam protestos, não faziam greve. Mas é claro, isso é muito óbvio. Não vejo nenhum problema nisso. Parece que o atual governo está esquecendo um pequeno e importante detalhe. É que na gestão anterior, quem fazia parte da máquina opositora, cobrando, por incrível que possa parecer, as mesmíssimas melhorias que são reivindicadas hoje, essa pessoa atualmente está no governo e também silenciou. E com razão. E detalhe, caso a gestão municipal volte a trocar de mãos, eu não ficarei surpreso se os silenciosos de hoje voltarem a fazer barulho e os barulhentos de hoje voltarem a silenciar. Gente, é assim que funciona e não é de hoje que é assim. Inclusive, o governo municipal atual tem no seu staff uma experimentada líder sindical. Tem, que muito poderia estar colaborando com o atual movimento se ela estivesse do outro lado do balcão. Pergunto, por que a mandatária não libera essa líder sindical para engrossar as fileiras do movimento de greve? Aí sim, poderiam criticar os integrantes da gestão passada que não lutaram por melhorias. Tenha certeza disso. Então, pensando nisso, eu estou lançando aqui o meu desafio. Faça isso, prefeita. Aliás, faça melhor. Convoque uma reunião, igual aquela assembleia que a senhora convocou, com todas as diretoras de escolas municipais. Chame todos os contratados da Secretaria de Educação e gentilmente avise que eles estão liberados para protestar por melhores salários, lutar e batalhar abertamente por condições dignas de trabalho, fazer greve. E diga que eles podem ficar tranquilos, porque ninguém vai perder o cargo, nem a posição que tem dentro do governo. Horas extras, diárias, ninguém vai perder nada. E podem participar. Faça isso. Eu digo para a senhora, se a senhora fizer isso, eu estarei aqui, batendo palmas e aceitando e até ajudando a falar, ajudando a criticar as pessoas que no passado faziam parte do staff e não se posicionaram contra o estado ruim da educação, que realmente não começou nossa gestão. Ela já vem há muitos anos dessa maneira. Então está lançado o desafio, perfeito? Convoca a sua galera, é um corpo grande de pessoas, anuncia que eles podem participar tranquilamente da greve, dos movimentos, das manifestações, dos protestos, dos narizes de palhaço, dos cartazes e faixas. Podem participar. E vocês não vão sofrer nenhum tipo de represália. Tem coragem? Se fizer isso, aí pode falar da galera da gestão anterior. Está lançado aí o desafio do Flávio Azevedo. Valeu, gente! Abraço, beijo no coração. Vamos ver se vão aceitar o meu desafio.